Ouçam só o canto dessa ave. É o canto do Mãe da Lua, conhecido também como Urutal ou Urutal Comum. A ave pode ser encontrada em todo o Brasil, inclusive dentro de cidades, em áreas bem arborizadas, encontrado também da Costa Rica a Bolívia, Argentina e Uruguai. O Mãe da Lua possui uma adaptação única em aves, chamada de olho mágico. São duas fendas na pálpebra superior, as quais permitem que fique imóvel por períodos longos, observando os arredores, mesmo de olhos fechados. A ave mede entre 33 e 38 centímetros de comprimento e pesa entre 145 e 200 gramas. O Mãe da Lua apresenta indivíduos com plumagens de colorações distintas. Estas plumagens são conhecidas como a fase cinza e a fase marrom. O Urutal se alimenta de insetos noturnos, em especial de grandes mariposas, cupins e besouros. É comum em bordas de florestas, campos com árvores e cerrados, ainda que tenha o hábito de pousar em locais abertos, permanece disfarçado, sendo facilmente confundido com galho. O Urutal tem o hábito de cantar à noite. O Urutal tem o hábito de cantar à noite.